Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. É isso aí. Vamos para o podcast. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinho. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje recebemos novamente a endócrino doutora Cristina Farah. Tudo bem, Cris? Tudo bem, meninos. Tudo jóia por aqui. Por aqui também. Tudo bem, Cris. E para quem não se lembra, daquela vez foi o podcast número 42. A gente falou principalmente sobre síndrome dos ovários policísticos. E hoje a gente vai falar de um assunto bem diferente. E vamos começar falando sobre um assunto diferente, que é nutrição hospitalar. Na verdade, esse assunto foi a própria Cris quem sugeriu para a gente. Então, vamos começar sabendo. Cris, o que foi que te motivou a querer falar sobre nutrição hospitalar? Por que que essa é uma questão muito importante da gente abordar aqui hoje? Bom, meninos, antes queria só agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra. E eu explico por que que é uma honra estar aqui. Eu sempre falo para os pacientes que o conteúdo de vocês é uma maravilha. Que se eles pudessem escutar, eles sairiam mais bem informados do que sairiam da maioria dos consultórios médicos, inclusive endocrinológicos. Então, fazer parte desse podcast agora pela segunda vez é uma grande honra. E eu queria mandar um beijo e parabéns para vocês. O conteúdo de vocês é maravilhoso. Muito obrigado, Cris. A gente fica honrado com seus elogios. Muito obrigado mesmo. E para a gente também é um prazer e uma honra ter você aqui pela segunda vez com a gente. Ah, que gostoso. Então, eu acabei sugerindo para vocês, por causa de uns episódios recentes que me aconteceram em família e eu pude ter um contato maior com essa questão da nutrição hospitalar, tendo em vista que o endócrino, via de regra, não frequenta muito o hospital, né? A gente fica no consultório. Mas, meu pai teve internado recentemente na UTI com uma arritmia e agora, meu irmão está internado na UTI por causa do coronavírus, ele é médico, ele acabou pegando, ele é jovem, mas ele tem asma, né? Então, ele faz parte do grupo de risco, ele pegou o corona e acabou evoluindo com febre muito alta e um pouquinho de insuficiência respiratória. Ele está bem, mas me puseram esses dois episódios em contato total com a nutrição hospitalar. E na internação do meu pai, a gente fazia uma escala, né? Nós somos em cinco filhos e no dia que eu fiquei com ele, aconteceram várias coisas, mas uma coisa bem chocante, que foi o lanche da tarde dele, que veio um mingau de aveia, ele é diabético, meu pai é diabético, tem insuficiência renal e foi internado por conta de uma brade cardíaca, que é um ritmo cardíaco desacelerado, né? Ele estava fazendo em torno de 30, 40 de frequência cardíaca, então ele ficou na UTI por causa disso. E eu lembro que um dia ele estava em torno de um cento e pouquinho de glicemia, eu tinha ligado para ele, perguntado da glicemia antes de eu chegar, e aí depois eu cheguei lá, ele estava com 250 de glicemia, eu falei, pai, mas o que veio de lanche da tarde? E meu pai tem noção da dieta, eu já passei para ele a dieta low carb, mas não vinha outra coisa para ele comer, então ele comia o que davam para ele no hospital, porque senão ele passaria fome, ele estava bem, a arritmia não deixa a pessoa debilitada, ou seja, não tira a fome, né? Ele estava com a fome normal dele, então ele não recusava o que vinha, porque vem um pouquinho. Aí eu olhei, ah, ele está aí na bandeja o que veio para mim, aí eu fui ver, af, Maria, não podia ser pior. Veio mingau de aveia que continha leite, creme de leite, aveia e margarina. Eu falei, meu Deus do céu, não poderia ser pior, se a aveia já é ruim, imagina na forma de mingau, tanto é que foi de cento e pouquinho para 250 a glicemia. E no dia anterior, eu tinha estado com ele também, eu lembro que o jantar tinha batata, arroz e que era mesmo, acho que milho, eram três fontes de carboidrato. Tudo bem que ele é diabético, renal crônico, complicou um pouco para a nutrição hospitalar lá, para a nutricionista, mas o que eu acho é que o que acontece nos hospitais reflete o senso comum do que as pessoas acham que o diabético tem que comer e se reflete também na faculdade de nutrição, que segue os conceitos mais antigos, o senso comum. A gente não vê nas faculdades de nutrição, a não ser numa faculdade específica lá de Minas Gerais, tão já introduzido e arraigado os conceitos mais modernos de que se tem que reduzir carboidrato para quase toda a população, mas especificamente para os diabéticos. Então, eu acho que é uma tradução do senso comum mesmo. Mas eu acabei tendo uma grata surpresa, porque eu não queria ser chata, mas acabei comentando lá com a enfermagem, aí me mandaram a nutricionista lá para conversar, eu expliquei com jeitinho, eu sou super a favor da comunicação não agressiva, tem até um livro com esse título, porque eu acho que isso não leva a nada, e ela foi super receptiva, a nutricionista, aí eu vi que ela tinha, sim, ela própria, não foi ela que mandou o lanche, mas ela própria tinha boas noções, e ela me sugeriu os lanchinhos do meu pai virem a base de ovos. Eu falei, nossa, eu estava pensando em alguma coisa até pior que isso, porque eu não pensei que pudessem mandar ovos para ele. Eu falei, maravilha! E aí eu comentei com ela, e fiquei impressionada também dela saber isso, eu falei, olha, então, aquele conceito de que insuficiência renal, quem tem insuficiência renal não pode comer proteína, é uma coisa que eu tenho revisado, isso na literatura, e não é bem assim. Ela falou, não, eu sei, eu sei que não é assim mais, por isso até que eu sugeri ovos. Então, foi uma grata surpresa encontrar essa nutricionista, e depois eu vi o padrão do lanche do meu pai, veio uma sopa de legumes, tudo bem, devia ter batata, mandioquinha, e ovos, e uma gelatina diet, aí melhorou bastante. Não sei se vocês querem fazer algum comentário, depois eu até anotei o café da manhã dessa semana, o café da manhã é o almoço, e o jantar do meu irmão lá na UTI, que está aqui anotadinho para fazer uns comentários, mas vou deixar vocês falarem aí, se vocês quiserem comentar. É verdade, é muito interessante essa questão da nutrição no hospital, eu também acho que foi em final de 2017, ou final de 2018, fui fazer uma visita no hospital, e fiquei horrorizado com os lanches que eram servidos, que vinha alguma coisa para comer a cada duas ou três horas, e era essa mesma levada, todinho com um pão e uma barrinha de cereal, aí depois a refeição, bem forrada de arroz, batata, feijão, e uma proteína, digamos assim, ou um ovo mexido, ou um pedacinho de frango bem pequena, e aí com suco e sobremesa de novo, aí depois lanche da tarde, sim, uma grande quantidade de carboidratos, e no caso de pessoas diabéticas, isso é ainda mais alarmante, porque a pessoa tem um problema em lidar com glicose, com o açúcar no sangue, e aí você pega e dá um monte de açúcar para essa pessoa ter que lidar, então é bem chato, e é bem o que você falou, é o que é ensinado na maioria das faculdades, e ainda mais estando dentro, acredito eu, que estando dentro de um ambiente como o hospital, é muito mais difícil, mesmo que você tenha ideias diferentes do que você aprendeu na faculdade, a ir contra o que o meio acaba impondo, então mesmo que você tenha uma boa noção de alimentação low carb, para pessoas com diabetes, ou para todas as pessoas que querem ser saudáveis, é muito mais difícil falar isso dentro de um ambiente como o hospital, que vai ter um monte de médicos, nutricionistas e enfermeiros que ainda tem a mentalidade antiga de que não, para essas pessoas é melhor dar um monte de carboidratos e evitar as gorduras, e até mesmo as proteínas, então é triste isso que acontece, e com certeza foi uma grata surpresa encontrar uma pessoa que entendeu o que você falava, que já tinha esse tipo de conhecimento. É super difícil, por isso que eu achei que eu fosse ter muito mais dificuldade de falar, é muito difícil ser ir contra, imagina abordar o médico lá que estava de plantão e começar a falar dessas coisas, por isso que eu acho o trabalho de vocês tão importante, porque consegue espalhar isso em larga escala, e aí a gente vai formando uma massa crítica, porque nós nos consultórios, para começar, que não é a maioria dos endócrinos que gosta da estratégia de comida de verdade, comida low carb, ou que se expôs, ou que teve um insight, nem de longe a maioria, e a gente consegue ter uma pessoa após outra pessoa, após outra pessoa na nossa frente, então essa comunicação em massa, que é a única coisa capaz de formar uma massa crítica, e depois mudança de pensamento e tal, é a divulgação via redes sociais, e tem coisas boas e ruins, por isso que eu falei do trabalho de vocês, porque em termos de impacto populacional, que depois vai se reverter no impacto na saúde das pessoas, é assim que a gente consegue mudar, né? Ah, com certeza, a gente faz aqui a nossa parte para tentar divulgar essa informação, tentar divulgar os estudos, até de uma maneira mais acessível para as pessoas, e se isso puder ajudar, abrir a mente de algumas delas, para elas pesquisarem, lerem por conta própria mesmo os estudos, já é ótimo, e é muito bom saber que podemos ajudar de alguma forma. Mais uma vez, muito obrigado pelos elogios. Imagina, eu estava aqui revendo, né, o que eu anotei recentemente do meu irmão, posso comentar aqui o café da manhã? Ah, sim, sim, vamos lá, pode comentar sim, Cristina. Ó, então, o café da manhã, uma porção pequena de mamão, uma margarina sem sal, e essa doeu, um requeijão, duas geleias de morango normal, duas bolachas de água e sal, duas bolachas de baunilha doce, um pão, café, leite, e quatro sachês de açúcar. Eu vou dar uma parada aqui que meu pâncreas retorceu do tanto que ele liberou insulina agora. Tudo bem que meu irmão não é diabético, mas imagina, gente, o problema é que não tem valor nutricional nenhum, e é uma carga alta de glicose, que vai subir a insulina, não tem nada de produtivo, né, tirando aqui, deixa eu ver o que salva. Talvez o requeijão, mas mesmo assim, o requeijo processado, não tem nada, né, no almoço veio arroz, creme de milho, batata doce, feijão, bom, até agora, nesses quatro, não falei nada do que não fosse carboidrato, um pouquinho de proteína no feijão, mas o resto do carboidrato, frango grelhado, repolho, tomate, um suco de caixinha normal, de polpa, e um potinho de melão. Então, eu acho que assim, duas coisas preocupam bastante nesse padrão de refeição, que é não só a quantidade alta de carboidrato, mas também o valor nutricional muito pobre, né, até estava lembrando aqui dos conceitos da ecologia nutricional, que não tem muito como você fugir, se o alimento não é proteico, ele vai acabar não sendo também nutritivo, né, então, se você quer chegar na saciedade, lá na frente, na saciedade, via qualquer coisa que não seja nutritivo, como a proteína, você vai ter que comer um monte de comida, né, porque para ter alguma nutrição, você vai ter que socar isso, mais isso, mais aquilo, então é uma maneira não eficiente de nutrir alguém que está aí andando pela rua, quanto mais alguém que está enfermo, né, que está numa UTI, como é o caso, então você vê que, não, não, provavelmente não é, é claro que não é má fé nem nada, é um desconhecimento, é um infortúnio acontecer isso, é realmente um desconhecimento, né. É, até parece que estão querendo livrar o leito logo, né, com esse tipo de alimentação, e ainda tem o fator de que isso dá, esse monte de carboidrato pode até ser inflamatório e dificultar, né, a reação do corpo ou piorar, essa questão nesse momento delicado, né, talvez uma alimentação menos inflamatória fosse mais benéfico para uma pessoa que está precisando se recuperar. Com certeza, né, é, um monte de carboidrato e com óleo vegetal endurecido aqui, com o nome de margarina, ajudar é que não ia, né, gente. Então, se não me engano, eu não tenho certeza sobre isso, mas uma vez eu ouvi o doutor Souto falar, se eu não estou enganada, que em Florianópolis ia inaugurar um hospital com o conceito de comida de verdade, comida low carb, que ia ser tudo padronizado, esse tipo de comida para pacientes que na internação se referissem diabéticos, eu achei fantástico. E isso é uma outra forma de divulgar em larga escala, né, é uma outra questão, um outro jeito, porque se uma instituição toma para si essa, esse jeito de funcionar, é diferente de um médico falar a outro, isso se espalha também com uma velocidade grande, né, eu me preocupo sempre com essas formas da gente espalhar a informação, né, para que as coisas comecem a ter um corpo grande, então uma instituição, um hospital respeitado, começar a falar isso, eu acho que é um veículo bem eficiente. Uma coisa que me chamou muito a atenção esse ano, ainda nesse assunto de espalhar boa informação, foi a campanha do Instituto de Câncer, né, a campanha contra câncer agora de 2020, ter sido no Brasil, uma campanha anti-obesidade, e nessa vibe de comida de verdade, de pouco processado, que é exatamente isso que você acabou de falar, Rony, uma comida inflamatória, ela vai piorar a condição da pessoa enfrentar qualquer coisa, o câncer inclusive, né, então como a obesidade é um dos maiores fatores de risco para câncer e também estar inflamado não nos ajuda a debelar nenhuma doença, inclusive o câncer, me chamou a atenção a campanha deles, eu até brinquei com alguém, que se não soubesse quem fez a campanha ia achar que era da sociedade brasileira de obesidade, diabetes, mas eu achei curioso isso. Ah, muito interessante, Cristina. E nesse ponto desse hospital que você citou, como você acha que seria a alimentação proposta lá dentro? Seria algo mais na linha low carb ou só mais comida de verdade mesmo? Qual você acha que seria uma base ideal para os hospitais adotarem e aí variarem em cima dessa base caso a caso, dependendo do paciente? Ah, legal. Bom, para a maior parte da população, que não são nem as pessoas que eu atendo no meu consultório que já vem pré-triado e tal, vamos falar assim para a maior parte da população que estaria internada por diversas causas, que é a mesma coisa que você falaria para uma mãe que tem que nutrir o seu filho. A primeira coisa, gente, é voltar a comer comida, né? O que significa isso? Tirar os processados o máximo possível. A população já comeu assim, porém sem saber que estava fazendo uma coisa boa, né? Até o começo do século passado, Antes de 1950. É o que as pessoas comiam de fato. Eu acho que elas não sabiam ao pé da letra o bem que elas estavam fazendo para o corpo delas, mas enfim, elas não tinham como esticar o braço e dar de cara com pão, nuggets, brigadeiro. Então, a gente pode usar essa população como um grande modelo para ter uma ideia de como fica a saúde da pessoa quando ela come comida, comida mesmo, mesmo comida que não é low carb, fruta, tubérculo, mesmo arroz, feijão. como que era esse pessoal, né? Até tem um ícone bem interessante que é olhar a foto da fila da estreia de Star Wars, se não me engano, 1970, se eu não estou enganada, e não tinham muitas pessoas obesas na fila. Isso é curioso, eu falo para os pacientes, ó, vamos supor que Star Wars estivesse estreando agora, aquela fila enorme de gente, exatamente agora, nos dias de hoje. qual era a chance de nos Estados Unidos ter essa foto dessa fila sem obesos? Nenhuma. E o que aconteceu de lá para cá? Na minha opinião, foi um boom muito grande da indústria alimentícia, né? A comida processada, ela não tem como não ser high carb, não tem como ser alta em carboidrato e pobre em nutriente, não tem jeito dela ser de outra maneira. Então, eu acho que se fizesse uma simples reversão disso, que seria uma dieta mais para palio, não precisaria nem ser low carb, se bem que a palio já é low carb, né? Porque numa população que está comendo acima de 300 gramas de carboidrato por dia, se a delma de 150 já é considerado relativamente low carb. Então, se você tiver no hospital, vamos supor, toda a parte mais nutritiva, que são os bichos e os ovos, né? As carnes e os ovos e a comida natural que tem mais carboidratos, as frutas, os tubérculos, mesmo o arroz e feijão, já estaria corrigindo boa parte do problema, né? Se a gente conseguisse tirar o elefante da sala, que é o quê? Farináceos, açúcares e doces. Na forma também, claro, de suco de caixinha, essas coisas, né? Que são lotadas de frutose, né? O açúcar e o próprio suco são coisas lotadas de frutose, acho que já seria uma boa coisa, né? Que eu acho que as pessoas iam, talvez, estranhar de no lanche vir, assim, um chá de infusão e uns dois ou três ovos mexidos no lanche do hospital. Acho que as pessoas iriam estranhar um pouco, porque o senso comum está muito pervertido, né? Ah, sim. Sem dúvida, seria um susto. Ainda mais para as pessoas que sempre escutam que a alimentação saudável é de uma forma, e geralmente essa forma é cheia de carboidratos e com pouca proteína e pouca gordura, e aí chega num hospital e vem um monte de ovo, a pessoa talvez fala, nossa, mas um monte de gordura logo agora que estou doente, realmente pode ser que seja um susto para as pessoas. É, você falou agora, eu estou tão acostumada a orientar os pacientes numa estratégia mais low carb, que até você falou agora, eu me lembrei, né? Que as pessoas ainda têm tanto medo, é que os meus pacientes eles já sabem, eles olham o meu Instagram, eles já sabem mais ou menos qual que é a vibe do consultório, então eu tenho tido que explicar cada vez menos que o ovo não é um vilão e tal, mas ainda existe, né? Ainda existe muita gente que não leu The Big Fat Surprise e tem muito medo da gordura saturada e tudo mais e acha que se comer gordura vai engordar porque a gordura tem nove calorias e o carboidrato tem quatro, esquece do impacto que tem a parte hormonal, né? Se vocês quiserem, a gente pode passar também por isso, que eu repasso isso com os meus pacientes sempre, da questão da saciedade, mas elas devem se assustar mesmo, né? Imagina, vem um bifão e um ovo no hospital, aí eles vão achar que o hospital tá querendo esvaziar o leito rápido, que nem você falou, mas ainda é assim, infelizmente, né? Com certeza, e eu acho que além do medo do colesterol, do ataque cardíaco, de que a carne vai matar as pessoas e dá câncer e essas coisas todas que infelizmente ainda são medos bastante comuns, tem o medo também de que uma alimentação, se você tirar as frutas que vêm e o suco de caixinhas e o arroz, se isso não vai causar algum tipo de deficiência nutricional. Será que você pode comentar um pouquinho sobre isso, Cris? É, pois é. Se a gente olhar pela premissa evolutiva, como nós chegamos até aqui, tendo em vista que a maior parte do tempo nós fomos caçadores e coletores, porque a agricultura tem aí cerca de 10 mil anos, que na escala evolutiva, no calendário da escala evolutiva é praticamente ontem, nós vamos ver que os alimentos mais densos e que nos trouxeram até aqui não são esses, não são os grãos que vieram com a agricultura, não são as frutas doces, o que os homens comiam, o que fizeram com que a espécie não desaparecesse, a diet specific species que nos trouxeram até aqui. Foram as carnes, os alimentos mais densamente nutritivos são as carnes, os ovos, o ovo, ele vai virar um pintinho, vai virar uma carne, não tem tanta diferença, estou falando do alimento animal, complementados ainda com vegetais que são fontes de minerais, vitaminas, a nutrição basicamente está feita, está completa, eu não sei de onde que vem esse medo de ficar desnutrido, porque é justamente o contrário, se você limpar aquilo que não tem quase nutriente, que são os farináceos, aí onde estão todos os produtos industrializados, pão, bolacha, bolo, biscoito, pizza, se você limpar isso, você está abrindo uma porta para entrar mais vegetais, ovos e carnes, então é justamente o contrário, aí é até indefensável dizer que a pessoa vai ficar desnutrida porque é justo o oposto, lembrando, não tem nada nas frutas que não tenha nos vegetais e nas saladas, a fruta ela só vai ter a mais a frutose, que é a parte indesejável, que é o açúcar mais tóxico para o fígado, o maior causador de esteatose hepática, que depois essa esteatose hepática vai evoluir para um diabetes se não for tratado ou até para uma cirrose, então se você pode ter nos vegetais de baixo amido na salada, tudo que você tem na fruta menos a frutose, então a gente pensa até que comer fruta não seja uma coisa tão necessária, se você destruir a fruta, quer dizer, não destruir a fruta mas as fibras e concentrar a frutose, estou querendo dizer transformar a fruta no suco, piorou a situação, então na minha opinião o suco é uma coisa que nem deveria ser consumido, a gente consome porque é gostoso, mas não vejo nenhum valor nutricional em consumir suco, então é justo o oposto, até estava comentando essa semana a Renata, minha amiga nutricionista estava falando, aí vocês podem me confirmar isso porque não fui eu que vi, foi ela, que vocês publicaram acho que um vídeo onde vocês tiveram um dia low carb e viram no final como é que ficou após o aporte de nutrientes ah, na verdade foi exatamente isso foi um artigo no site eu acho que a gente fez em vídeo primeiro e depois virou um artigo no site e a gente acompanhou tudo de um dia de alimentação com café almoço e jantar no caso o café pode ser distribuído no almoço e no jantar se você pula essa refeição por exemplo mas foram só comidas de um dia extraído do nosso cardápio low carb que é basicamente uma combinação de alimentos para formar refeições saborosas tem uma amostra grátis para baixar lá no site e enfim você via isso você via o aporte de proteínas de gorduras de carboidratos de fibras de calorias que viria dessa soma toda e também de micronutrientes então a gente foi ver as vitaminas os minerais e mesmo o perfil de aminoácidos tudo isso foi examinado num aplicativo chamado cronometer que pega os dados da base da USDA que é o departamento de agricultura dos Estados Unidos a gente colocou lá tudo nas quantidades os alimentos tudo e viu que realmente era super completo não dava deficiência nutricional nenhuma para quem tiver interesse em ver esse material e baixar o cardápio grátis e tudo mais está em senhortanquinho.com barra nutrientes só escrever isso lá que a pessoa vai ter acesso a esse artigo e a ideia foi justamente essa foi ver se tinha uma deficiência mesmo se tinha alguma coisa gritantemente ruim e não tinha e ainda por cima a gente desafia a ver um dia de alimentação ocidental padrão e ver qual que é nutricionalmente mais completo se é o da dieta low carb ou é de um dia em que as pessoas comem cookie pizza refrigerante sorvete e essas coisas é então isso responde essa questão que vocês perguntaram é praticamente impossível eu falo que é bater em cachorro morto em termos de nutrientes uma dieta baseada em comida de verdade e com viés low carb comparado a uma dieta ocidental padrão eu brinco com os pacientes que é bater em cachorro morto não tem como dizer que ela não é nem neutra ela é melhor com esses conceitos que eu havia mencionado da ecologia nutricional bom como eu recebo muita gente precisando emagrecer meu público ele é basicamente maior de gente precisando emagrecer e depois vem diabetes depois tireoide eu sempre tenho que me preocupar de fazer esse pessoal emagrecer uma porque boa parte tem questões estéticas não tão bem com peso e os diabéticos eles precisam emagrecer então isso é a questão de ter um bom resultado em emagrecimento no meu consultório é um negócio que eu tenho que levar muito a sério e eu sempre desenho para os pacientes eu coloco assim uma bolinha fome uma bolinha lá em cima na diagonal saciedade eu falo olha todo mundo tem que sair dessa bolinha e ir para aquela bolinha tendo em vista que ninguém quer passar fome ninguém suporta nem eu nem vocês nem ninguém é chato demais só que você tem dois caminhos um que você faz com pouca comida e chega da fome na saciedade que é o caminho mais curto e portanto mais eficiente ninguém por isso que a gente usa o Waze a gente não quer ficar dando volta e gastando um monte de tempo na cidade e tem outro caminho que você vai chegar no mesmo lugar só que você vai dar uma volta então eu faço uma reta em um e uma curva no outro saindo da bolinha da fome chegando na saciedade e esses conceitos da ecologia nutricional eles nos mostram que assim o ser humano ele vai comer o bicho vai comer até atingir a quantidade de proteína que ele precisa só que se ele estiver comendo um alimento de origem animal que é rico em proteína ele vai comer muito menos e daí pra frente ele não vai comer mais tudo bem vamos lá tem as questões de ansiedade mas via de regra ele vai ter uma sensação de que ele deve parar de comer quando ele atingir aquele pool proteico só que se eu tiver comendo produto industrializado a quantidade de proteína e principalmente de proteína biodisponível de boa qualidade ela é muito pequena então eu vou ter que atingir essa quantidade de proteína com muita caloria ou seja com muita gordura e carboidrato e aí eu vou ter que comer muito mais então as pessoas elas não entendem que tá por trás da dificuldade dela perder peso ou do motivo dela engordar porque é um conceito mais complicadinho não é acessível pra todo mundo mas eu brinco que se todo mundo conseguisse ter esse insight tem uma palestra maravilhosa legendada pelo Felipe Caggiano que vocês também já entrevistaram né ótimo podcast de vocês aliás e ele tem essa palestra do Ted Neiman que ele fez a legenda gente é um primório eu falo que se as pessoas conseguissem entender que se elas comerem produto onde a indústria não pôs a mãozinha dela e são produtos proteicos bastaria ela ter uma intimidade com a percepção de fome dela porque a nossa fome não nos trai né só que o alimento processado ele é todo enviesado ele tem esse problema de ser baixo em proteína e ele tem o problema de ter hiperpalatabilidade né se você misturar gordura com proteína fica bom demais fica eu falo para os pacientes que fica uma comida uau e aí como é que você para de comer uma comida uau né na natureza a proteína e a gordura elas não se misturam né o abacate tem gordura a melancia tem açúcar tem carboidrato mas você não vê um sorvete raguendaz nascendo no pé né que é carboidrato com gordura é isso que dá a hiperpalatabilidade então para quem não tem essa consciência não se anima em comer comida de verdade por uma questão de consciência de querer viver magro e saudável o que sobra para ela falar assim ah se eu posso comer um sorvete comer abacate é bater em cachorro morto né e aí ela vai comendo essa comida hiperpalatável e daqui a pouco a condição que ela tem de ter prazer numa comida de verdade que isso é possível acreditem ela vai desaparecendo porque tem uma alteração no centro de saciedade da palatabilidade ela não vai tendo mais graça né comer comida de verdade mas a boa notícia é que você por algum motivo você se convencer que isso não é legal e começar a fazer o caminho de volta depois de um tempo que nem é longo você começa sim ter um aumento de prazer visível em comer comida e um desprazer explico não é bem um desprazer de comer a comida processada mas tudo acaba ficando com o mesmo gosto ficando com gosto de açúcar então essa volta é possível só que a gente tem que mostrar esse cenário pra pessoa tem que ir como um filminho mesmo passar um filminho do que está acontecendo pras pessoas entenderem a gente não vai atrás daquilo que a gente não entende uma fórmula decorada não tem graça perto de uma fórmula de física que você consegue deduzir que você enxerga todo o bastidor por isso que eu acho que essa palestra é incrível parece que você está olhando os bastidores do que aconteceu com a população principalmente de 1970 pra frente com certeza Cris perfeito perfeitas colocações então uma dieta que você vai ter um monte de alimentos nutritivos comida pouco processada com poucos aditivos como corantes aromatizantes conservantes e que ao mesmo tempo vai proporcionar pra você bastante saciedade e vai até mesmo regular alguns hormônios do seu corpo que poderiam estar desregulados como por exemplo a gente falou no começo do podcast a questão do diabetes que é uma intolerância à glicose nesse tipo de alimentação você vai diminuir bastante o consumo de glicose de açúcar de farinha também então por que será que algumas pessoas ainda tem aquela dúvida se essa dieta é tão boa por que ela tem aquela dúvida de será que uma alimentação low carb é segura no longo prazo será que uma alimentação cetogênica é segura no longo prazo por que você acha que essas pessoas têm esse medo e ao final das contas é realmente seguro ou não é seguir uma alimentação assim por bastante tempo ó já vou dar um spoiler de dizer que sim que é seguro bom eu tô sobrevivendo deixa eu ver quantos anos eu não tenho morrido nos últimos pelo menos três anos então é seguro sim e eu acho que o medo vem talvez de duas grandes fontes aí de medo de que gordura animal mata né de que ovo mata carne dá câncer carne vai apodrecer dentro de você é alguns estudos com carne processada que aumentaram um pouquinho a chance de câncer de cólon mas tem uma série de viés era uma quantidade grande de 50 gramas por dia e a gente sabe que um bacon artesanal é muito diferente de uma salsicha altamente processada mas enfim essas questões com relação a gordura animal elas foram criando um medo nas pessoas banha de porco e tal então como na na estratégia low carb paleo tem muito desses alimentos com proteína e gordura animal então tem muita gente com medo disso os cardiologistas de um modo geral também vários ainda tem um discurso assim muita gente já está já tem estudado outras fontes tal mas é que a gente troca muito paciente né cardiologia e endocrinologia então às vezes eu percebo uma divergência de como as pessoas orientam a dieta e outra coisa é aquela questão de que se eu não comer carboidrato eu vou morrer né lembrar que não tem carboidrato essencial tem gordura essencial e proteína essencial porque a glicose ela é tão 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 importante que o corpo não deixaria nas suas mãos comer né a gente consegue fabricar e tem pouquíssimas células no nosso organismo que são glicose dependente a maior parte consegue se nutrir de corpos cetônicos até tem células que corpos cetônicos são os combustíveis de melhor octanagem para elas então as pessoas acham que vão morrer se não comer carboidrato e vão morrer ainda mais se elas comerem gordura eu percebo isso logo de cara os pacientes perguntam mas como é que essa dieta low carb que a senhora está falando é sem nada de carboidrato e já regala o olho né eu falo que nem dá para ser sem nada de carboidrato e mesmo que fosse a gente fabrica e a gente tem glicogênio então eu acho que vem o medo vem dessas duas fontes mas não vejo risco nenhum até numa estratégia mais baixa que seria uma dieta cetogênica a não ser para para pessoas muito específicas do tipo com doenças hematológicas como porferia e algumas doenças muito raras genéticas do metabolismo da glicose mas assim são condições bem raras mesmo não vejo nenhum problema nenhum problema em levar isso como estilo de vida para o resto da vida só algumas questões pontuais as pessoas os diabéticos diabético tipo 1 que usa insulina ou diabético tipo 2 que usa também insulina mas que usa hipoglicemiantes como gliclasida glibenclamida teriam enormes benefícios em fazer essa dieta mas não sozinhos porque o efeito da dieta é tão importante tão potente é tão bom quer dizer melhora tanto o controle glicêmico que você teria que fazer um ajuste nessas medicações um ajuste grande até para que essas pessoas não corressem riscos vamos lembrar que no Virta Health se não me engano 50% das pessoas reverteram a condição de diabetes então se essa pessoa está tratando com um remédio que é um hipoglicemiante que provoque hipoglicemia se você não fizer esse ajuste ela pode ter uma hipoglicemia grave então no consultório isso é bastante isso é muito gratificante você entra com a dieta e vai desmamando 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 remédio insulina eu nem sei mais quantas pessoas meu pai incluso que nunca mais usaram insulina ele usou agora na internação está usando agora na verdade porque está com uma essência renal mais avançada e não pode tomar os medicamentos só por isso mas nunca mais descompensou então é uma estratégia super segura e tem até algumas condições de saúde como as crises convulsivas refratárias que não cedem com medicação em crianças que são tratadas com dieta cetogênica tudo bem que é uma dieta cetogênica enviesada cheia de óleo vegetal e lotada de gordura e gorduras não boas eu imagino se essas crianças fossem tratadas com uma dieta cetogênica não inflamatória seria melhor ainda e uma coisa mais impressionante para responder essa pergunta essa pergunta é a seguinte que você não vê ninguém piorando né alguém que está fazendo dieta cetogênica começa a piorar em algum parâmetro eu não vejo isso o que eu vejo de ruim é a gripe low carb que a gente chama né keto flu que a gente brinca você tem que orientar bem o paciente porque no começo ele pode se sentir fraco mal humorado mas isso não é que ele está piorando é uma adaptação à dieta e depois disso todos melhoram né você vê é uma dieta anti-inflamatória então melhora a conversão do T4 em T3 então a pessoa melhora sintomas de hipotireoidismo né o T3 até cai as pessoas podem estranhar né mas eu falo caiu porque não está precisando tanto né está tão bem que não está precisando fabricar tanto T3 então elas melhoram o hipotireoidismo enxaqueca é uma questão que melhora muito com dieta cetogênica o emagrecimento nem se fala e o diabetes de muita gente revete então como é que a gente ia justificar que esse tipo de dieta seria perigoso né é até curioso até peço para eles me citarem onde que a gente poderia tropeçar fazendo essa estratégia nutricional com certeza Cris com certeza e eu acho que é interessante um ponto que você mencionou de que se a cetogênica sendo feita com alguns alimentos abaixo do ideal né como no caso dos óleos vegetais e várias fórmulas usando suplementação já consegue trazer bons resultados de saúde em alguns casos específicos imagina com comida de verdade agora você mencionou o Virta Health e eu acho que muita gente que está escutando a gente não conhece o que é o Virta Health você pode explicar para a gente por favor então no Virta Health as pessoas eram aconselhadas a fazer eram orientadas não presencialmente pela internet fazer uma estratégia de baixo carboidrato e que nem era em consulta nem nada era virtual e mostrou resultados fantásticos né em vários parâmetros por exemplo na reversão se não me engano de 50% nos parâmetros de diabetes e com o uso de insulina caiu muito o uso de medicamento caiu muito sendo que essas pessoas seguiam um protocolo que era passado por elas eu não lembro agora se era por e-mail na época se vocês tiverem esse dado mais na ponta da língua mas era uma estratégia low carb passado via internet que as pessoas produziram uma melhora imensa tem outros casos por exemplo o type 1 grit que agora nós já temos graças a Deus no Brasil que é uma estratégia também de orientação para os diabéticos tipo 1 de dieta low carb com um resultado impressionante a ponto de diabético tipo 1 ter abaixo de 6 coisa como 5,5 de hemoglobina glicada que é uma hemoglobina glicada de gente normal como é que você faz um paciente diabético tipo 1 ter 5,5 de hemoglobina glicada como é que você tem como eu tenho no consultório paciente usando 12 unidades 15 unidades de insulina tipo 1 que milagre é esse é o milagre do Dr. Burstein da Ability Solution que é o livro que eu estou lendo agora então você vê com pessoas se ajudando na internet como é o caso do Vita como é o caso do Type 1 Grid que era um grupo de pessoas no Facebook e aí médicos foram entrando fazendo esse tipo de estratégia esse é o resultado excelente Cris muito bom então para quem quer aprender um pouco mais sobre essas iniciativas o Virta Health é capitaneado pelo Stephen Finney que é um pesquisador super famoso de dieta cetogênica ele junto com o Volek escreveram aquele livro fenomenal A Arte e a Ciência de Viver em Baixo Carboidrato e tem um também sobre esporte e quem quiser saber mais sobre diabetes tipo 1 e dieta cetogênica vai gostar bastante de escutar o podcast 45 que a gente gravou com a doutora Janaína Kunen e a gente falou bastante sobre isso falou sobre o Type 1 Grid também então dá para ver que tem muita aplicação e que tem muitos grupos de pessoas se beneficiando dessa estratégia com certeza não é uma coisa de outro mundo e nem é uma dieta maluca para emagrecer e sim uma intervenção sustentável e saudável para o longo prazo você sabe que eu estava pensando sobre isso e pensando no perfil do consultório que vem muita gente querendo emagrecer por uma questão estética e os benefícios maiores da low carb que a gente enche os olhos são nas pessoas que tem resistência insulínica e síndrome metabólica mas eu pensei uma coisa até anotei ontem isso porque engraçado o que te deixa saudável é o que te deixa bonito então eu acho até bom que as pessoas venham por um viés de um incômodo estético porque aí elas vêm antes elas vêm na juventude quando isso é mais importante para a gente o jovem ele tem numa maior conta ser bonito e saudável do que uma pessoa após os 60 anos ele valoriza mais isso mas é bom porque eu já pego pelo pé e já falo ó fulano você quer ficar bonito eu vou te ajudar a ficar bonito mas olha só que a raiz é a mesma o ficar bonito é o ficar saudável porque se você tá ficando gordinha você tá todo inflamado e aí você vai ficar vai ficar não vai ficar bonito porque a pele não fica bem o cabelo não fica bem as curvas não ficam bem só que lá dentro não tá nada bom como é que você vai andar com o carro tudo bem furou o escapamento ele anda vai fazer barulho mas ele anda mas se você não consertar daqui a pouco vai virar vai ter um problema numa peça mais séria e vai quebrar então esse viés de deixar as pessoas mais bonitas se você souber usar no consultório você pega por um lado dela entender que o mais bonito também é o mais saudável excelente caramba muito boa essa percepção e é isso que a gente verificou também na nossa própria jornada de emagrecimento começou com uma intenção estética tava incomodada com o excesso de peso e depois foi colhendo vários outros resultados de saúde é o que vários alunos nossos especialmente do guia dieta cetogênica falam pra gente que entraram porque tava desanimado tava com autoestima em baixa queria entrar nas roupas entrou basicamente por causa da estética e aí foi vindo benefícios de saúde que a pessoa nem imaginava acabou o refluxo melhorou o sono melhorou a apneia do sono e a pessoa sente mais energia e agora ela fica feliz antes ela ficava com muito cansaço ao longo do dia com sono depois do almoço ela não conseguia ficar muitas horas sem comer que vinha uma fraqueza às vezes fazia cair a pressão por exemplo ou fazia hipoglicemia e agora não faz mais então são vários benefícios que eles vêm meio que de brinde pra quem busca a estética sendo que na verdade não funciona assim na natureza as coisas andam juntas mas é interessante perceber que às vezes essa motivação estética mesmo ela pode trazer esses outros benefícios pra pessoa antes que ela passe uma vida toda sofrendo com algum problema de saúde um refluxo azia queimação problema no intestino enfim antes de descobrir até mesmo enxaqueca pode melhorar então é fantástico mesmo ver como que a alimentação correta quando a gente para de atrapalhar o corpo de inflamar de envenenar ele de colocar várias substâncias que ele não deveria ingerir em tão alta quantidade de frequência como que ele se recupera como que ele fica bem e a gente fica bem com isso também ai gente isso é delicioso sabe que o paciente começa a falar doutor o que eu faço pra ser enxaqueca o que eu faço com esse refluxo e eu vou lá anotando o paciente tem epigastralgia que é dor de estômago ele referiu cefaleia e fico lá na minha e não vou respondendo não o que eu faço pra isso ou pra aquilo e aí no final eu falo olha vamos dar uns meses pra gente comer direito ver se eu te convenço a fazer uma musculação parar de dormir quatro, cinco horas ver se eu consigo que você durma seis horas e achar que problema sério é só problema sério e não esse monte de BO que a gente tem que resolver no dia e aí depois vamos ver se esses sintomas o que aconteceu com eles porque eu não tenho uma chave mágica pra te dar não mas eu acho que tá tudo meio embolado na tua vida produzindo um monte de escapamento furado pneu furado e você tá lá andando com o carro mesmo assim e aí depois de um tempo né eu tenho vários casos no consultório que emagreceram trinta quilos que emagreceram mais de trinta quilos uma coisa assim fantástica meu consultório tem uma história antes de dois mil e dezessete uma história depois uma porque eu que comecei a orientar a dieta depois daí então tem uma história onde eu me envolvo muito mais a consulta é mais longa tudo então aí pegando esses casos mais expressivos né que perderam muito peso aí você começa a perguntar aí é enxaqueca aí a pessoa faz aquela cara de tentando lembrar da enxaqueca ela tava acomodando no dia a dia dela uma enxaqueca que já tinha ficado parceira dela e depois ela começou nossa é mesmo nunca mais eu tive isso pra gente é muito gratificante né imagina você viver com uma pedra no sapato a vida inteira e de repente aquela dor que você achava que era do seu pé era só questão de tirar o tênis e tirar a pedra então não tem como a gente ficar bem colocando um monte de lixo pra dentro coitado do corpo ele tem que quebrar em algum aspecto pra conseguir acomodar tudo isso que tá vindo como um agressor pra ele ele dá um jeito coitado mas não é sem um boleto no final do mês né ah não um boleto vem e Cristina você falou um pouquinho sobre quais seriam algumas coisas interessantes né que você tenta falar pros pacientes como por exemplo dormir um pouquinho mais do que muitas pessoas dormem e quais são os hábitos saudáveis que você mesmo adota pode ser com relação a exercícios sono sol o que você acha que faz bem pra você e você faz no seu dia a dia que você considera um hábito saudável olha eu acho que tem alguns pilares da longevidade né por que que eu tô falando de longevidade eu falo pros pacientes assim olha se você escapou de infartar de ter um AVC um derrame e você ficou lá velhinho você tem que tá bem forte né então o que que vai interessar pra você ter uma cuca boa ter um corpo que não é extremamente pesado que você consegue carregar e ter um músculo e um osso forte que você consegue se o carro acelerou um pouco mais você também consegue atravessar a rua mais rápido pra não ser atropelado pra não cair no meio da rua é isso que vai interessar é a cuca boa e um corpo forte e agora a gente tá vivendo muito então não dá pra eu esperar pra me preparar e tem muita gente que quer viver muito eu incluso eu quero chegar aí nos três dígitos de anos né e na época da vida que você vai ter o pé de meia feito se Deus quiser né e vai ter dinheiro pra ir pra ir pra Europa viajar né delícia ou pra lugares mais exóticos que eu até prefiro como é que você vai chegar lá bem na hora que você não tem que ficar nessa correria trabalhando e ter que criar filho na hora que você quiser desfrutar como é que você vai chegar lá bem os pilares da longevidade então né eu acho que é o que você come e aí eu não tenho dúvida que você tem que comer o que a natureza dá o mínimo 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 de comida processada essa é a grande chave a questão de fazer low carb ou não ela é mais específica se você gosta de ficar sequinho magrinho ou se você precisa ficar bem mais sequinho que você tem uma condição tipo diabetes que te leva a realmente ter uma necessidade de ter uma gordura mais baixa porque senão você descompensa a questão de ser low carb ou não ela vai mais de você analisar caso a caso mas acho que pra todo mundo comida de verdade horas de sono são negociáveis até um número crítico né eu acho que eu não sou profunda conhecedora de sono mas eu acho que menos de 6 horas 7 seria ideal por noite já começa a comprometer e aí também tem a qualidade do sono mas quem tá num peso legal geralmente tem um sono legal né porque quem não tá vai ter apneia do sono e aí não adianta dormir X horas porque o sono não é reparador então o segundo pilar sono né o que você come o quanto você dorme como você dorme terceiro nós somos bichos bicho não foi feito pra ficar sentado numa cadeira né é totalmente contra evolutivo ser sedentário no dia a dia a gente não faz no seu trabalho você trabalha sentado você não trabalha andando a gente vai ter que recorrer a algum método do tipo academia e eu gosto mais de treino com força eu acho que ele dá um legado maior do que outras modalidades mais aeróbicas principalmente pra mulher que tem testosterona baixa eu acho que o treino com força é mais importante e é o que eu faço e aí eu tento ir quatro vezes por semana fazer um treino de musculação aqui mesmo no meu prédio e eu gosto bastante de treino de musculação gosto muito mais do que aeróbico então pra mim não é nem no dia de treino de perna a gente pena um pouquinho mais né mas eu gosto de maneira geral e o último pilar que pra mim é bastante importante foi muito importante pra mim ter feito terapia vários anos na minha vida porque eu acho que sem um olhar externo pra questões muito importantes como as emocionais você fica meio perdido né um olhar sensato externo te faz deixar de comer muita bola encurtar o caminho pra sensatez pra ter mais ponderação então eu acho que um olhar externo pras questões emocionais o treino e eu gosto bastante mais de treino de força prestar muita atenção no sono e na comida são pilares bastante importantes eu não costumo fazer muitas estratégias de biohacking coisas mais que seriam mais avançadas aí não é muito a minha vibe mas acho que pra algumas pessoas funciona bastante eu fico no meu basicão mesmo comida sono treino e dá muita atenção pras questões emocionais perfeito Cris com certeza essas são realmente as bases os pilares de uma vida saudável e longeva e Cris a gente infelizmente tá chegando na parte final do nosso podcast e a gente queria saber se você tem alguma mensagem final pra deixar pro pessoal olha gente vou tirar aqui o coelho da cartola bem na hora H eu sei que vocês sempre fazem essa pergunta e eu não fiz a lição de casa de pensar mas o que é ótimo que vai ser super sincero e de última hora eu acho gente que a gente tem que pensar mais no que é natural no que nas premissas básicas de uma vida mais natural mesmo então pensando nesses pilares na nossa vida a gente tem que pensar em não ficar tão envolvido em rede social porque isso não tem nada de natural isso nos tira dessa questão emocional de nos relacionarmos ao vivo com as pessoas nesse outro pilar da comida a gente tem que ser um pouquinho mais esperto e perceber que não vai dar em bom lugar a gente ficar abrindo pote lata e saco não é tão difícil de fazer esse raciocínio não precisa um médico te explicar é mais fácil pensar que a natureza é mais sábia e sem viés de interesse sem interesses escusos do que a indústria alimentícia e farmacêutica na questão do sono pensar simples pensa simples não vai dar muito certo eu dormir uma hora da manhã e acordar cinco e na questão do treino mais ainda será que vai dar certo eu que sou um bicho nós somos bichos será que vai dar certo eu ficar eu acordar e dormir não ter me dedicado o mínimo a andar a levantar peso então a minha mensagem é quando a gente está perdido pensa no mais simples um pensamento bastante evolutivo no que dá certo no mais mais simples é o que eu penso eu falei que eu não tenho tantas estratégias de biohacking eu penso mais no simplão que é o que eu acho que dá certo com certeza às vezes a gente quer dar um passo além pensar em coisas complicadas e às vezes o que é o básico não está ajustado não está certo e aí vai ser muito mais difícil você dar o segundo passo direito se você não conseguiu nem fazer o primeiro é melhor ajustar as bases antes para depois ir pondo coisa a mais ajustando outras partes da sua vida e Cris muito obrigado por sua presença e agora você pode deixar suas mídias sociais para quem quiser te acompanhar ah legal bom então onde eu mais posto semanalmente no meu Instagram que é arroba DRA Cristina Fará Fará com H no final lá no Instagram a gente faz uma coisa legal também todas as quartas feiras às 20 horas eu e a Renata minha amiga nutricionista vou deixar aqui o Instagram dela também porque a gente reveza as lives né eu estou falando aqui das lives a gente reveza cada quarta é transmitido do Instagram de uma de nós o dela é arroba Renata Gil de Sinutri então o que eu acho que tem de mais legal no meu Instagram são as lives porque aí a gente consegue abordar um monte de coisas o conteúdo é automaticamente transferido para o Facebook que é o mesmo né DRA Cristina Fará essas são tem o site do consultório também que é o meu nome dracristinafará.com.br lá eu tenho o blog com algumas matérias mas acaba que o Instagram onde a gente conversa mais com os pacientes sem dúvidas Cris então vamos deixar os links aqui embaixo né para quem quiser te acompanhar e mais uma vez aproveitar para te agradecer muito obrigado por sua presença pelo seu tempo e por essa entrevista maravilhosa que você deu para a gente ah meninos eu que agradeço e além de tudo é um enorme prazer é muito gostoso gravar com vocês é sempre muito prazeroso podem contar comigo para o que precisar e eu quero mandar um beijo para os nossos ouvintes porque muitos deles também são meus pacientes e dizer que para mim é um enorme prazer esse tipo de trabalho porque eu me sinto beneficiando pessoas em escala então eu sempre falo que fazer as lives é muito prazeroso porque aquelas pessoas que estão lá nos ouvindo elas não podem por algum motivo estar no consultório e o que o médico gosta muito é de espalhar a notícia de espalhar a notícia é boa para o maior número de pessoas né infelizmente a gente tem que estar com um depois outro depois outro na nossa frente então a gente não consegue atingir um público muito grande então poder falar para mais gente nas nossas lives dá uma sensação maior de missão cumprida né então é um prazer enorme sem dúvidas Cris vamos fazer essa mensagem chegar cada vez mais longe então mais uma vez muito obrigado por sua presença e também queria aproveitar para agradecer aos tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui muito obrigado por sua audiência e se você gosta dos nossos podcasts das nossas entrevistas com profissionais como a Cris então não deixe de nos seguir nos acompanhar nos players de podcast nós estamos por todos eles Deezer, Itanes Spotify Google Podcasts é só digitar podcast do Sr. Tanquinho que você vai nos encontrar a gente solta episódios novos todas as segundas-feiras e a gente se vê no próximo deles muito obrigado mais uma vez um forte abraço do Sr. Tanquinho fala Tanquinho e Tanquinho esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficos textos explicativos resumos em PDF um grupo secreto no Facebook e muito muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra GDC letra G de guia D de dieta e C de cetogênica senhortanquinho.com barra GDC você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde e não deixe de se inscrever